Eu sou o Rafael Rapaziada, Beleza, trazendo mais vídeo pro canal E oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um negócio Que chama-se GeForce Now Eu instalei o GeForce Now, fiquei sabendo do GeForce Now Que ele é um aplicativo muito bom Pra jogar Fortnite, esses jogos assim, bem liso Beleza, eu instalei o GeForce Now Só que Tem uma fila de espera de 500 pessoas 500, 500, 500 pessoas Que é em sã consciência Que espera 500 pessoas Pra jogar 30 minutos É, eu meti o louco, eu sem conhecer o aplicativo Eu assinei o GeForce Now Eu descobri que ele é muito bom E hoje eu vou jogar aqui com vocês, né Esse jogo aqui do GeForce Now Sem... Ó mano, eu já joguei ele, ele parece muito bom Ele roda liso o jogo, joga tudo normal Só que também tem umas quedas de FPS, né Eles tem problemas, eles tem os eleitos e tudo mais Mas ele parece muito Muito, mas muito bom Então, se puder me ajudar aqui Se vocês puderem vir aqui na loja e escrever Dark Carb King desse jeito Clicar, me aceitar, me ajuda demais Muito obrigado pra quem estiver usando Tamo junto Então, sem enrolação Vamos jogar uma partidinha nesse modo GeForce Now Aqui no GeForce Now Mete o louco 30 minutos, 500 pessoas Meu Deus O modo GeForce Now Ele é muito, muito bom Por quê? Porque ele roda Liso o jogo O problema é que ele tem umas quedas de FPS, né Ele não é aquele jogo que roda liso Ele tem um delay zoom Pra pegar as coisas E tal Mas, tipo, ele é um É muito bom Porque ele chega até, tipo 190 de FPS Tipo, ele é muito bom pra isso Ele Eu gostei bastante dele O FPS dele é bom Você usa ele normalmente Dá pra, ó Dá pra dar umas buildadas aqui Boa, aqui, ó Só que o delay dele Aqui, ó Ele tem um delayzinho Deixa eu ver aqui, ó É meio doideira, mano Mas é Mas o modo O jogo é bom O modo é bom E é isso Tempo de, tipo, um segundo De delay Só que o ponto é Esse um segundo É extremamente importante Pra um jogador De Fortnite Porque Esse delay É o tempo de você editar E querer atirar Você teria que esperar um segundo Parece não ser muita coisa Mas é muito importante Pro jogador de Fortnite Ah, mano Tá de sacanagem, velho Que eu não matei esse cara Ficou 4 de vida, vai Tá, dá Vamos tentar fazer um negócio Eu vou tentar chegar aqui, ó Eu vou colocar o FPS Nos negócios no mínimo Vamos ver se eu rodo ali assim Baixo Baixo Modo desempenho Cadê Cadê Cusão de iluminação Sombra desligada Diminuição personalizada Aplicar Vamos ver se roda mais lisinho Calma aí Ó, roda mais lisa O tempo de delay fica menor É, fica melhor, rapaziada Uma dica Uma dica então Se você quiser jogar Se você estiver jogando No FPS não for tão bom Como o meu Você coloca dessas qualidades Assim, ó Tudo baixo Pequenininha Porque não tem muito motivo Você vai querer um bagulho Estourando De qualidade Sendo que não vai fazer Muita diferença Porque tipo, qualidade não é aquele negócio Hoje em dia é mais a velocidade Que tá funcionando Pegar essa 12 Comprar dois shieldão E pegar essa sniper Bom de tomar Agora tomar o shieldão Essas coisas Que dá pra tomar andando, né Véio Isso tá bom demais Você pode ficar aqui, ó Andando Na frente da Scar, né Sem poder pegar ela E tomando bagulho Eu não consigo pegar minha picareta Aqui, vamos lutear Pegar isso aqui Trocar por aqui Beleza Trocar por isso aqui Isso aqui Vou pegar isso Beleza Scar Trocar É a mesma Scar Mas eu vou trocar Só pra trocar mesmo Dá um delayzão, véi Oxe, lagou meu jogo, véi Travou Tinha travado Meu jogo Vocês perceberam Travou Zasso Meu jogo Matei Ah, vai dar ruim pra mim Eu vou vazar daqui Eu não vou matar esse bicho não Porque senão vai sobrar pra mim Nossa, tô meio tiro entrando no bagulho Na moral que tem isso não Eu tô sem munição Ferrou Calma aí Deixa eu quebrar o chão, mano Não precisa colocar o chão É super rápido Arranjou alguma coisa pra fazer Eu vou pegar o chão Beleza, calma aí. Cadê o cara? Cadê esse maluco? Bora, sai daqui, sai daqui. Ah, mano, não reeditou, velho. Que droga. Pessoal, o GeForce Now é um aplicativo bom, só que ele tem esses problemas, né, de ter um delayzinho, às vezes travar, não rodar, literalmente. Aquele bagulho lisinho. Mas é aquele negócio, tipo, você fala assim, eu tô afim de jogar um forte? Dá pra jogar um forte, dá pra jogar um jogo aí de boa, personalizada. Dá pra fazer um bagulho massa, mas, tipo, não dá pra fazer aquele negócio. Mas é um aplicativo bom. Recomendo pra quem não tiver muita oportunidade, assine o GeForce Now, vale bastante a pena. 50 reais por mês, vale bastante a pena pra ter uma qualidade boa dessa. E, tipo, não precisar comprar um PC gamer pra jogar, assim. Então, tamo junto. Muito obrigado por ter assistido até agora. Então, se puder usar meu código na loja aí. Aqui, vim aqui. Escrevi DerekRabinkink, me ajudar. Me ajuda demais. Muito obrigado pra quem estiver usando. Tamo junto. Um forte abraço e falou.